Olá pessoal, estamos aqui curtindo uma noite muito gostosa, hein? A torcida compareceu em peso e ocupou todos os setores do estádio. O que a gente vê é um clima de muita festa, de muito otimismo na arquibancada. Talvez até um reflexo desta noite tão agradável que nós temos hoje. Quem acompanhou as entrevistas dos últimos dias percebeu que os jogadores estão muito concentrados e com muita sede de vitória. Vamos ver se esse discurso se reflete em campo. O grito de vai Corinthians, domina o ambiente no moderno estádio lotado pela fiel torcida. O técnico optou por uma formação conservadora, com quatro na defesa e apenas um atacante. Depende das características dos jogadores para saber se um 4-5-1 é defensivo. Com a bola ele se pode transformar facilmente num 4-3-3, mas também não adianta se amontoar um monte de gente na frente se não tiver qualidade, se não tiver inteligência e principalmente organização. Organização não é só para defender, é também para criar. E o 4-5-1 pode ser sim um esquema muito interessante e muito flexível. E começa a partida. A bola já está em jogo. Danilo Avelar. Cleisson. A bola já está em jogo. Opa! Que beleza! Agora ele procura o espaço, depois cruza. Tantativa do passe, mas houve um corte por ali. Estava bem colocado. Danilo Avelar. Lançou para frente. Heber. José Wellisson. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Matheus Vital. Cleisson. Agora com o Wagner 9. Gabriel. Fagner. Pedrinho. Matheus Vital. Matheus Vital. Tenta o lançamento. A posição é boa. Cortou para trás. Ricardo Oliveira. Ricardo Oliveira. Está tentando chegar à linha de fundo. Ele quase conseguiu resolver tudo sozinho, hein? Mas perdeu. Jogou a bola lá para frente. Ramiro. Henrique. Ramiro. Fagner. Pedrinho. Fagner. Bola enfiada entre a marcação. Pedrinho cruzando. A batida. José Wellisson. Ele mandou a bola para frente. Cazares. José Wellisson. Rábio Santos. Vinícius. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. A defesa conseguiu afastar. Agora é com o Ricardo Oliveira. José Wellisson. Cazares. Vagelove. Partiram da defesa para o ataque. Lá vem o passe pelo alto. Recebeu livre na ponta. Driblou. Boa jogada. Vem o passe. Bela ligação dos dois. O jogo começa equilibrado com os dois times buscando abrir o placar. E ele chega bem para acabar com o ataque. Fagner. Matheus Vital. A metida de bola pela direita. A metida de bola pela direita. E a defesa afasta a bola. Pedrinho. Pedrinho. Tentou a metida de bola. Tanta gente lá dentro da área. O cara cruza desse jeito. Recebe Wagner Love. A metida de bola. Está em boa posição. Clemson. Olha o drible. Cruzamento de Clemson. Forte providencial do passe. José Wellisson. Heber. Flávio Santos. Já passamos dos 15 minutos. Se você acabou de ligar a TV, não esquente. Não perdeu nada. Deixou o marcador da saudade. Cazares. Ele continua com a bola apesar da marcação. Belo drible. Enganou a marcação. Flávio Santos. Ele procura o espaço para cruzar. É agora. José Wellisson. Recebeu o passe. Aqui é o local ideal para o cruzamento. Vinícius. Voltou para o jogo. Avançou em direção à área. Matheus Vital. Mandou a bola ali pela esquerda. Clemson. Matheus Vital. Ramiro. Meteu a bola para frente. Pedrinho. Enganou a defesa. Meteu ali pela direita. A bola acaba batendo na zaga. E vai nesse penteio. Tentou tirar, mas ainda tem perigo na área. Wagner Love. Matheus Vital. Mandou dali mesmo. Tentou. Tentou tirar, mas ainda tem perigo na área. José Wellisson. Fábio Santos. Vinícius. Fábio Santos. A virada de jogo. Abriu o jogo na frente. Cazares. José Wellisson. Vinícius. José Wellisson. Olha o chute. Perdeu. De onde ele estava. Tinha que fazer melhor que isso, né? Um lance para apagar da fita. Aplausos. 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 José Wellison. Fez a inversão do jogo. E a defesa levou a melhor na jogada. Matheus Vital. Fagner. Danilo Avelar. Matheus Vital. Inverteu o jogo lá para o outro lado. Fábio Santos. Vinícius. Partiu pela esquerda. Deixou para trás a defesa. Tem uma boa chance por aí. Tem que cruzar. José Wellison. Vai marcar. Wagner Love. Meteu um bico nela. Lá para frente. Quase um terço da partida. Já foi, hein? Ramiro. Matheus Vital. Ramiro. Wagner Love. Buscou o companheiro pelo alto. E ele consegue afastar a pressão. Ramiro. E ele consegue o desarme. Foi falta. E o juiz está confirmando. Chegou na marcação e recuperou a bola. Ele avança em direção à área. Procurou alguém ali na frente. Ele vai bater o lateral. Gabriel. Pedrinho. Ramiro. Fagner. Pedrinho. Fagner. Tentou o passe. Olha aí. É uma grande chance pelas pontas. Aproveita o cruzamento. Matheus Vital. Passou pelo marcador. Decidiu jogar pela ponta. Passe por cima. Limpou a área ali atrás. Gabriel. Matheus Vital. Perdeu o equilíbrio e a jogada. Vai meter para o gol. Quis fazer tudo sozinho. Desperdiçou uma boa jogada. José Wellison. Fábio Santos. Fábio Santos. Cazares. Cruzou para a área. Ele chegou por ali para limpar o lance. Chutão para frente. Lá vem ele pela direita. Desarmou o adversário e saiu com ela. E o time perde a bola no ataque. Deixou o marcador da saudade. Tem aí uma bela chance para o cruzamento. Matheus Vital. Matheus Vital. Clayson. Tomou um tranco ali e perdeu a bola. Igor Rabelo. Que joguinho. Sonolento, hein? Deixou para trás a defesa. Cazares. Fábio Santos. Vinícius. E ele perdeu o domínio da bola. É falta. Não tem o que discutir. O juiz levou só na conversa. Não sai o cartão. Não sai o cartão. Não sai o cartão. Fez o simples e afastou o perigo Igor Rabelo Meteu do meio para a lateral E ele tenta afastar o perigo Enganou a defesa Olha aí, uma boa oportunidade Pode sair o cruzamento Opa, que beleza Cruzou Lá vem a batida Que bola Jogou na frente para ver o que dá Clayson Lançamento por entre a defesa Chegou bem, recuperou a bola A volta está marcada Aí está o cartão Bahreiro Foi merecido Será que ele não percebeu Que não adianta reclamar? E a defesa afasta o perigo E ele recebe em boa posição na ponta Wagner Ramiro Matheus Vital Ramiro Abriu o jogo lá na direita Olha o drible Cruzamento de Ramiro Casares Fim do primeiro tempo Mauro O que você achou deste primeiro tempo? Para quem for olhar só o placar Não vai ver o bom jogo que tivemos Boa troca de passes Dribos Precisão para passar Só faltou concluir melhor Calibrar um pouquinho mais a pontaria Mas foi um bom primeiro tempo Aqui ainda não a luz A bola rola de novo Começa o segundo tempo E até agora Nada de gols Vinícius Casares Meteu um bico nela Lá para frente Gabriel Ramiro Pedrinho Danilo Avelar Matheus Vital Eles já recuperaram a bola de novo Aí ele pensou Vou botar o cara para correr Clayson Vinícius Casares Casares Recebe bem a batida Defendeu o goleiro Essa é uma defesa De uma autêntica muralha Era uma bola bem difícil E ele consegue afastar a pressão Olha o lançamento A posição é boa Mandou ali para o meio da confusão Finalmente eles tentaram atacar por dentro Algo que não havia acontecido até agora Não sei se era o caso não Fagner Tentou o passe Pedrinho Belo drible Enganou a marcação Tem uma boa chance por aí Tem que cruzar Abriu o jogo pela ponta Fagner Driblou Boa jogada Matheus Vital Ele quis fazer tudo sozinho e se perdeu Ele mandou a bola para frente Partiu pela direita Jogou para o lado que estava mirado E foi só bem na casa Escanteio Cazares Bateu muito curto O escanteio Desse jeito facilita para a defesa Recebeu em boa posição Opa Que beleza Marcação encerrada em cima Sem dar espaço O cara conseguiu ainda finalizar Jameiro Henrique Danilo 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 Abriu ali pela direita Bola fora de campo Ramiro Fagner Pedrinho Pedrinho Ih rapaz Vai ser difícil de ver gol aqui hoje Recebe o Wagner 9 Limpou a área ali atrás Ramiro Ramiro Vai para o meio da área Escalvou o goleiro Pedrinho Pedrinho Tentou a metida de bola Lá vem a bola Vem a bola para dentro da área Vinícius Cazares Está tentando abrir espaço pela direita Está tentando abrir espaço pela direita Cruzamento horroroso agora Que beleza Melhor esquecer Pedrinho Pedrinho Danilo Danilo Avelar Matheus Vital Tem jogador em boa posição no ataque José Wellison Já estamos no segundo tempo E ninguém inaugurou o placar Será que isso vai mudar? Não conseguiu fazer a bola passar por ali É Não foi aquele passe maravilhoso Facilitou a defesa Rábio Santos Vinícius Cruzamento de Vinícius Góes Apareceu bem na hora Meteu a bola para frente Cazares Fagner Pedrinho Vem o passe Ramiro Bola para ele na lateral Afasta o perigo O cruzamento foi legal A cabeçada que foi ruim Não saiu o gol agora Mas pode sair com tanta gente Dentro da área do próprio time E a defesa afasta a bola Fagner Gabriel Pedrinho Procurou o lado do campo Fagner Está livre na ponta Agora Agora ele procura o espaço Depois cruza Crayson Defendeu bem o goleiro Ele mandou bem para o gol A questão é que o goleiro estava melhor do que ele no lance Tentou a bola enfiada Mas a defesa se antecipou E cortou antes É calculou mal Acabou perdendo uma boa chance Com o passe errado Mas segue o jogo Faz parte dele Danilo Avelar Gabriel Ramiro Pedrinho Fagner Matheus Vital Meteu a bola ali na ponta Ramiro Decidiu jogar pela ponta Pedrinho cruzando Chegou para longe Tirou o perigo dali Chegou na marcação E recuperou a bola Matheus Vital Danilo Avelar Henrique Ramiro Fez uma fila ali Passou por todo mundo José Wellison Cazares José Wellison Cazares Rábio Santos Vinícius Olha o drible Desarmou o adversário E saiu com ela Vinícius Abriu o jogo Pela ponta Tem aí uma bela chance Para o cruzamento E lá vem ela Opa Tirou dali Do jeito que deu Atlético Mineiro Está mostrando Muita consciência Na hora de passar A bola na intermediária Mas é o último passe Mas é o último passe Que não está sendo legal Jogou a bola lá para frente Matheus Vital Mandou a bola Mandou a bola para o ataque Fagner Fagner Abriu o jogo lá na direita Passou muito bem Passou muito bem pelo alto Danilo Avelar Danilo Avelar Gabriel Só faltam 15 minutos de jogo Chutão para frente Estão jogando bem Estão pressionando Jogando para frente Jogando pelos lados Arriscando Estão se esforçando Legal Mas perderam mais um gol Né Milton Aí ele pensou Vou botar o cara Para correr Botou para correr Ih rapaz Agora complicou Para eles Como perde chance Esse time Milton Se estivesse um pouquinho Mais inspirado Já estariam na frente No placar Agora com Wagner 9 Esticou a perna Desarmou o adversário O tempo está acabando E eles perderam Uma grande chance Vinícius E a bola chegou nele Abriu pela esquerda Enganou a defesa Foi falta Nenhuma dúvida Será que ele vai Levar cartão Não, não O juiz prefere Não mostrar o amarelo Defendeu o goleiro Limpou a área Limpou a área Vinícius Vinícius Milton Não sei se vai aparecer Outra chance Assim no jogo Não Ramiro O time tem a posse De bola ali Na intermediária Mas nada De atacar Fagner Milton Posso fazer Que nem o menino Do placar Que já foi embora Para casa Porque desse jeito Não vai sair gol Nunca Recebe Wagner 9 Clemson Recebeu o passe Vem a batida Vinícius Inverteu o lado Da jogada Danilo Avelar Jogou na frente Para ver o que dá Ramiro Matheus Matheus Ramiro Matheus Vital É, ele não caiu No drible Não Não sei se é falta De capricho Tranquilidade Técnica Sorte Não sei Mas eles parecem Saber ainda menos Estou perdendo Muita chance De gol Chegou junto E conseguiu Roubar a bola Eu não gosto De me arriscar Em palpite Primeiro porque eu erro E segundo o trouxa Aqui que fica sendo cobrado Mas depois dessa aí Eu acho que o jogo Vai acabar empatado mesmo Matheus Matheus Vital Ramiro Eles tem que se fechar na defesa Cuidado O time tem que pressionar Porque o jogo está terminando Que foguete Defendeu Não é que ele tenha finalizado mal Mas é que o goleiro É que foi muito bem E ele consegue afastar a pressão Eu não sei o que eles estão pensando Em fazer Mas tem que ser agora O tempo está acabando Wagner 9 Matheus Vital O time conseguiu O contra-ataque Metida de bola Ali para o companheiro Igor Rabelo Estava bem colocado Cortou a bola Meteu ali pela direita Ricardo Oliveira Deixou o marcador Da saudade Esta pode ser a última Para mim a falta foi bem clara Casares Casares Hamilton tem pouco tempo Até o final agora Vai ser difícil Aparecer uma outra chance Tão boa como essa Para marcar Clayson Matheus Vital Gabriel Gabriel Matheus Vital A metida de bola Pela direita Hever Hever José Wellison Hever Comprido demais Mas para quem será que ele passou essa bola? Pedrinho Rameiro Rameiro O juiz Encerra o jogo Quem gosta de futebol Vai gostar mesmo Do 0x0 Como esse que nós vimos aqui hoje Algum comentário Sobre a partida de hoje? Dá para dizer que o empate Foi a boa notícia A péssima notícia Foi o futebol Chegamos ao final de mais uma cobertura ao vivo nesta noite Mauro, muito obrigado